Tem um aqui, ó. Tem um grande aqui. Vou pegar ela, vou pegar ela. Bora fazer uma missão dessa aqui de HVT, ó. Eu tô com revive pinch, dá pra levantar o carro, viu, agora. Boa. Ei, eu pulei, eu pulei, viu, tô entrando aqui dentro pra pegar de HVT. Ei, avisa, Leo, quando for fazer as coisas. Tá, tá. Pra gente não ficar que nem um homem. É, foi mal. Ei, mano, sabe o que foi acontecer ontem, Felipe? Que a gente não liguei depois quando a gente saiu. Que o Leo não tava me escutando, meu. Falando, ei, Leo, calma. Calma, Leo, eu tô aqui com o Sniper, calma. E ele não tá ouvindo, macho, ele... Eita, caralho. Peraí, Leo. Ajuda ele, mano. Caralho, do último Sniper no cara, tava passando HVT atrás, ele morreu o 2, mano. Porra, vocês mataram o HVT antes de eu pegar a missão, é sério? Macho, eu atirei no cara, o HVT passou atrás e morreu o 2, mano. Aí sumiu a missão. Foi sem gerê, mano. Tô dizendo. Tem que ir lá ali pegar a outra. Tá atinando um cara que tava atinando no Felipe, o HVT passou atrás, levou o tiro, os dois, mano. Atravessou, matou os dois. Tenho na missão. Tem que ir. Não pavô, não. Frenunciado, mano. Peraí, foi macio, macho. Porque... Vamos no outro ali pegar o outro. Só atravessar a rua aqui. Ei Felipe, placa. Eu tô sem. Eu tava mirando no cara que tava tirando no Felipe. A gaveta passou atrás, pum, levou o tiro. Opa, player viu. Player? Eu acabei de jogar um. Ele não me avisou não. Meu Deus. Sai filho da puta. E ai vamos pra onde galera? Cara eu já falei mil vezes pegar a missão aqui do lado porra. De HVT, tá vendo ai no mapa. Tá. Sumiu de novo, eu não acredito não. Vocês mataram o HVT de novo. Não, não, eu matei não. O que foi marcar. Tô aqui do teu lado. Vem que tava em frente. Eu não tirei o HVT. Bem, sumiu a missão. Só matou, viu. Só matou. Vamos para o centro dele em qualquer coisa que você mexe. Claro doido. Vamos para o centro dele até em ti. Eu acho que não sei o que tu vê. É isso. Eu faço isso mesmo. Peraí, tá estranho aqui. Acho que tem play prank, viu. Não avisou não, Léo. Avisou não. O helicóptero, macho. Inferno. Onde é que você tá, Léo? Tô dentro do prédio. Cai, ó. Cai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tô parado. Tô parado. Tô parado. Tô parado. Cadê tu? Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo, cara. Tô a merda. Tô não na casa do cara aí. Tô parado. Caralho, que inferno. Tô de novo? Quem foi? Não, fui eu agora. Peraí. É, mas eu... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tô correndo a pista, macho. Pois vem. Onde é que tu tá, mano? Tu entrou por onde aí? Dentro do prédio. Caralho, que doido. Aqui. Você vai fazer! Estou morto! Estou morto! Vamos pegar então aquela de... De... De Geyser. Olha o Power Hand aqui, mano. Não, não vamos pegar Geyser, não. Vamos pegar essa aqui, ó. Não contacto aqui. Outro 1, ISR está localizado no HVT. Caça, a gente vai caçar os completos, sabe? Não, tá... Isso aqui, pronto. Não tem de refém, não? Porque a gente já pega logo o refém e fica esperando terminar a fase. É, pronto. Verdade. Mas vocês acham que não falta... Como é que vocês vão fazer isso? Não entendi. Até... Até o final. Como é que vocês vão deixar ela chegar até o final? Ah, você pega o refém e a gente fica piruando. Se esconda aí, entendeu? Com o refém nas costas. Ah, tá. Entendi. Aí quando sair o último... Ah, só? Quando for sair o último helicóptero, a gente vai... Vai ser engraçado. Boa, bora. Vai ser engraçado. O difícil vai ser manter o refém vivo, mano. É, eu também. Eu tô tendo que lootear aqui, macho. Tendo. Eu tô sem placa. Placa, tu pega e mata nos caras. Que é isso, cara? Você tá derrubando pra caralho, viu? Placa. Tu tá com placa? Tu quer placa? Vem cá. Não, já peguei. Por que tu não bota, então? Não. Pode me dar e vai. Só tem um. Aqui ó. É muito louco. Três aí. Cadê tudo aí, não? Tem arma aqui. Macho, eu joguei a brinagem no chão pra ti. Tu sai fora daí. Eu peguei, pô. Que porra é essa? O cara fala, me dá aí. Eu paro pra jogar pra ele. Ele tá indo embora. Ei, não. O cara só me ajuda. Macho é porque tem os atos, né? Sim, o que está marcado ali, hein? É uma missão. É uma missão. Mas pode desmatar. Ó, tem a loja aqui do lado. Se quiser comprar... Eu tô vindo refém, viu? Aqui, tem um refém aqui no meio. Bora lá. Certo. Tá perto. Tá perto. Ó, tem um stronghold aqui, se alguém quiser. Muito quente. Play. Play em cima do prédio. Não é player não, viu? Baixinha. É sim, aqui no prédio foi. Foi? Tá. Aqui em cima do prédio eu tô. Eu aviso aí, Felipe. Felipe, player. Em cima do stronghold, ele tá. Léo, você acha indo pra cá? Você vai atirar em ti. Na mureta. Se eu for pra aí eu vou morrer. Vem me salvar, Felipe. Fica aí, fica aí, fica aí. Entra na loja. Tô aqui. Eu tenho você. Só temos uma bomba do... Do coisa, ó. Tem play lá em cima do prédio, tá? Só avisando. Do stronghold. Tá. Do stronghold, depois eu não consegui ver não. Já tô até com a luneta aqui. Não precisa me chamar de cego não, viu? Não falei nada. Ixi. É, viu? Que isso? Meu Deus, onde é que esses caras... Capitou ele? Não, não. Tem NPC daqueles... Tô tomando o cu, macho. Minhas placas tudo foram embora só com essas porros desses NPCs aí. Aqui também. Aqui também. Aqui também, tá. Aqui também, tá. Aqui também, viu, macho. Tô vendo ele, ó. Tem NPC... Tem NPC arrombado. Ele tá reto aqui, ó. Tem NPC que tá atirando em cima, mano. Tem um pilhado, macho, pra ter noção. Tem um pilhado ainda. Tá. Tá vermelhinho, mostrando. Eu vou subir da escadinha. Vou pegar ele atrás, viu? Ele tá por aí. Vocês podem marcar pra eu ver também? Tá marcado. Olha onde eu tô. Eu tô aqui, no lugar que teoricamente ele tá. Era por aí que ele tava. Opa, tô escutando uns pegados, hein. Tô escutando nada, ó, macho. Eu tô. Talvez ele esteja onde eu tô aqui. Eu acho que bugou. Tá piscando vermelho aí na entrada do coisa, mas não tá... Não tá dizendo nada. É, aqui ele não tá mais não, viu? É, olha lá. E aí, vamos fazer alguma coisa, galera? O reflete. É, vamos pegar 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 o reflete. Estranho. Não tá achado nem um player ainda. Meu Deus, que que é isso? Que cara é esse doidão? Fimaria. Do nada, que grosseria, velho. Acabou minha esplaca já. Vem cá, JP. Aqui, ó. Eu tô indo aí. Entra mais, entra mais. Tá aqui do lado a missão. Os caras tirando aí nos caras de cima pra mim. Não, sou eu, cara. Eu fui pegar uma placa e levei do uso. Também do uso. Não tive o cara não. Desculpa. Pega aí que só falta oito minutos. Vai dar bem certinho. Eu tenho que tentar pegar a missão. É, é em cima. Eu não sei onde é que entra. É, toda vida é em cima essa porra. Tô subindo aqui, eu pego. Pode deixar. Sobe aí. Tô rodando aqui e levando tiro. Porra, fui parar no teto, que merda. Ah, mas eu... Cadê essa porra, macho? Dessa missão. Achei. Tá aqui no chão, mano. Eu vou te ouvir um obstáculo, eu vou me... Não vou doctors. Eu vou ter que entregar a fonte. Temos que eu barco de laço. Mas não vou te ouvir de uma. Nessas peças. É, não vou te ouvir de uma. Não vou te ouvir. É, não vou te ouvir. Não estou ouvindo o filho da frente, não vou te ouvir. Não vou te ouvir. Não vou te ouvir, cara. É, não vou te ouvir. Eu, não vou te ouvir. E quantas? Dá pra dar duas. Vem. Tô aqui, vem. Valeu, Pivete. Valeu, Pivete. É cheio de lavias. Ei, aí a gente vai ter que pegar um carro e prever onde é que vai ser a última extração pra correr pra lá. Pois é. Que loucura de pegar essa arma não. Mas tá aí galera. Eu tô indo aqui no caminhão. Também. Se tiver play ele vai avisar aqui. Estádio tá médium. É numa coisa. E é do lado da loja ó. Vamos na loja primeiro. Comprar umas plaquinhas. Seis minutos... Seis minutos é... Vamos achar aqui fora, eu acho. Se eu não me engano. Tá assustado, velho? Olha. Eu tava usando a mira, paisão. É aqui dentro, vilão. Entrei, tá aqui. Acho que eu comprei agora de placa, não tá no Gmail. Comprei 19 placa. Fiz de rapariga, meu irmão. É muito filho de rapariga esses caras, macho. Vocês estão embaixo, velho. É, mano. Dentro, tá dentro da loja. Tá, e como é que tá? Como assim, como é que tá? Vocês vão pegar o refém, certo? É. Já entraram? Não, não. É aqui na frente, ó. Não, mano. Cadê essa porra? Eu vou subir aqui pra entrar pelo segundo andar. Cadê a loja? Cadê a loja? Eu não tô vendo. Ah, tá aqui. Tô chegando no carro aí, viu? É player, tá? Dá uma movimentação. Não, ainda não. Bora, vamo. Entrem por baixo que eu entro por aqui. Vou entrar, hein? Vou abrir. Pode entrar, peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu já tinha, eu já tinha apertado quando... Tem que escutar, a gente já respondeu, mano. É, por aí por baixo. Aqui não dá, não. Tu não tem metralhador, tem granada de concursão não, Felipe? Tá aí, mas... Tu não tem granada de concursão? Tem, eu não. Ah, quase eu morro, mano. Sou eu, não? Não, ainda não. Sobe mais, sobe mais. Deve tá na última aqui. Olha aí que eu tô botando placa. Achei, achei, desarmei. Eu achei que eu tava tão bom como eu disse. O que eu sou? Muito obrigado. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Não. Agora é o seguinte. Alguém de vocês vê uma pistola... Acabem esse time e começa o outro, desliga, né? É. Se algum de vocês vê a pistola... Vocês me arrumam pra eu poder atirar? Tá. Cara, acho que por dia sabe o que eu posso comprar na loja, cara. Mas eu tenho que ir lá. A gente tem que ver agora pra onde é que a zona vai crescer. Aí vai comer esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Eu acho que vai ser lá no City Hall a extração. Aqui estou. Ei. Fica aqui, Felipe. Ultra One actual. Enemio UAV está na espaço. Aí. Ultra One. Enemio secuou o Bofrog. Tratando suas locações se você quiser se engajar. Porra, macho. Nem um playerzinho pra gente derrubar e eu rever o cara do... Ei, macho. Cadê? Revive pista. Ei, o van está ligado. Tu viu aqui no estádio? Vi, vi. Aham. Ei, revive pista. Eles vão... eles vão sair... eles vão sair pelo estádio. Caralho, du... Que barulho feio é esse da minha arma? Vamos pegar o barco? Vamos. Aqui na esquerda, ó. Vamos pegar o barco. Aí a gente já vai ficar pronto pra ir pra onde vai ser a última extração. Bora. A gente pode ficar guardando no barco também, né? Bora, bora, bora. Cadê o barco? Aqui. Aí na frente, ó. E tu consegue entrar com o reframe? Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó. Na bordinha pra eu entrar. Boa. Não vai... é... não vai... não vai pra perto da saída desse... Vai me guiando aí, Felipe. Que foi, cara? Vai me guiando aí. Tá. Tu acha que vai ser aonde, Leo? Eu acho que vai ser... Na universidade. Estão atirando. Lá no City Hall ou na universidade, isso. Pode ir dando a volta e indo pra lá. Vou marcar. Vou marcar o City Hall. Porque tá mó treta na universidade, viu, galera? Já dá pra ver lá que a galera pegou o míssil lá que dá tira em... De chefão. O míssil que dá atirando no chefão do helicóptero. Mas vai ficar paradinha aqui de boa, viu? É, fica por enquanto, ó. É, ó. Porque ele vai começar a abrir, aí ele vai comer essas três extrações aqui. Aí a última vai ser aqui nesse canto. Mais ou menos aí, onde, no City Hall. Ou na universidade ou no City Hall. Ou Central Station. Vai ser nesse canto aqui. Tenho quase certeza. É, geralmente, é o oposto, o extremo oposto de onde tá a radiação, entendeu? É. Ou eu acho que vai ser lá na universidade, viu? É, pode ser. Pode ser, viu. Pode ser na universidade. E se for em Castle, por exemplo, a gente tá perto, entendeu? Não, não vai ser do lado de cá, não. Tem nem perigo. Ele vai começar a comer essas aqui, a última... É, vai ser lá City Hall e universidade, eu acho. É, pode ser em Castle também. Tá bom. Tá bom. Ultra 1, actual. Os vingos altos estão empurrando a radiação. Comece a ir para um ponto de extração. É, ó. Tá vendo? Vai começar a crescer daqui. Vou pra lá. A gente tá tirando, hein? Eu. Ó, pode vir bem pra cá, ó. Mas fica bem por aqui, ó. Que daqui a gente vai para o local certo. A gente vai para o local certo. A gente vai para o local certo. Ah, o local. Que graça. Que, oh! Que, oh! Ó o posto! Se quiser reabastecer. Espera mais um pouquinho que tá crescendo. É, vai ser por aqui, assim... É, acho que está bom esperar aqui. Depois que ele destruir esse que está atrás da gente, vai aparecer o ultimo. Tem galera lá no estádio ainda. Deixa eu pegar um negócio aqui rapidão. Lá vai o Ariban fazer merda. Não macho, vou pegar o chá aqui. Quanto mais chá eu tenho que levar. Pra poder sair né? Extrair pra poder usar as melhorias né? É, é. Não tem jeito de andar no jogo sem gastar gasolina não. Tá vendo? Tô remando o barco. Ó, ele vai engolir o do estádio agora. Aí vai engolir o da Police Station e o lado distrito. Já já. Que é o ultimo né? É. A galera extraiu lá no... Na maleta né? É, a maleta a galera vai extrair ali. Eu acho que essa novidade a gente é o ultimo viu já. Pode ser. A galera extraiu lá no... 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 No estádio. E a maleta tá extraindo agora ali no... Só ficar suave. É, mas você quer prestar atenção. Só calma aí. O que é o BR-G7? Vai lá monstro. Vai pra gente? Isso aí. Para um pouquinho aí. Ele já vai engolir o ultimo. Já vai aparecer. Fica de olho aí Felipe, porque eu não consigo mexer em nada, então tô de difícil. E a porra do Drift nossa. Ei, aí vamos ronchar lá pro helicóptero e botar a campana dentro, entendeu? Eu jogo rápido no chão e fica todo mundo, os dois na porta e na traseira. Ih, aqui bem do lado, atrás da gente, ó. Filé demais, ó. Bora, helicóptero, batida. Agora você no canto que tu conseguiu descer, né? Deixa bem encostadinho. Aqui, ó. Pelo menos pra esse aqui. Ai, caralho, ai, caralho. Posso chamar? Vou chamar. Não, acho que não precisa chamar não. Não, chama não, ele vem. Ele vem de qualquer jeito. Ultra-1 e Dino-4, estamos chegando ao LZ, chegando ao LZ. Pera, esse é o último helicóptero, né? É. É, apareceu agora, esse é o último. É só dar tempo da radiação chegar aqui. Ó, Final Exfil, ó. Apareceu. É aqui, mano. É aqui, mano. Eu tô aqui embaixo, eu tô aqui embaixo, escondido. Posso entrar? Bora lá. Bora, bora, bora. Pode, bora. Caralho, véi. Vem, 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 vem. Que porra é essa, macho? Tá bem? Caralho. Eu tô deixando eu entrar, véi. Caralho, que mais dessa? Vem, macho. Ela não deixou eu entrar, filho. Tá bugando. Pula pro lado, hein, véi. Sai do meio, sai. Sai da porta, sai. Vai, vai, vai. Vem reto. Não tá deixando, mano. Caralho. Ixi, não acredito nisso não, véi. Olha isso, véi. Que imposto. Ei, jogador, jogador. Tem player. Olha atrás, Felipe. Olha atrás, Felipe. Eu tô olhando aqui na frente. Como galera, viu? Chegando. Sério, sério. Olha aqui na porta, ali na lado da porta. Rápido. Olha pra porta, Felipe. Aqui atrás. Tô olhando, macho. Porra, mano. Acho que tá me atrapalhando. Eu tô aqui atrás. Olha todas as costas aí, cuidado. Tô olhando, macho. Tô olhando, macho. 20 segundos. Não acredito, macho. O cara me derrubou. Felipe, Felipe, é tudo contigo, contigo. Reanima a gente. Vai, vai, reanima a gente. Coisa, me derrubou. Boa, Felipe. Pau, pau nele, pau nele. Olha o cara. Vai, vai, me reanima, me reanima. Porque senão eu não vou conseguir subir. Outro 1, Dino 4. Ouvimos. Outro 1, exfil as RTV com a hosta. Tô te reanimando, tô te reanimando. Outro 1, Intel confirmou que o scavenger está perto de sua localidade. Caralho, que doideira. Caralho, que doideira. Caralho, voltei. Caralho, no último segundo. Tá vendo? Macho, eu tenho aqui todinho, macho. Aí no último, o cara me derrubou. Tomara que o refém tenha morrido nessa putaria. Morreu não. Não apareceu que saiu o refém. Foram quantos players que você matou? Uma metal tá seta. Uma metal tá preta. Aqui também, macho. Foi uma cacetada de coisa, viu? Foi, aqui também. Uma metal tá preta, tô vendo nada. Aqui também, pô. Tá só a zoadinha e não aparecendo nada. Exatamente. Exatamente. E o númerozinho lá embaixo. Aperta o quadrado e coisa, vai. O que? Nada? Pronto. Partida com o grupo. É, tá saindo. Que loucura, macho. Eita, porra. Salvar, salvar. Eu quase rende meio cara, macho. Eu errei o tiro, mano. Do último tiro que eu tinha, da pistola. Vocês viram? Não. O cara tá se arrastando. Eu peguei a régua porque a gente tá tirando o carro ainda assim. Meu amigo, se a gente não entra nesse helicóptero uns 20 segundos antes, tava fudido. Entrava mais não. Total. Aí foi bom.